Boa pra nós, rapaziada. Passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês me seguirem lá no meu Insta, que é isso aqui, ó. Tá bom, rapaziada? Esse aqui é oficial, ó. Tá? Lá eu posto vários conteúdos top, mano. Processo da bike lá em primeira mão, mano. Olha os stories lá, ó. Ó, rapaziadinha. Foto da bike, rapaziada. Faço varização. Primeiro na descrição, ó. Lá tem foto da bike em primeira mão lá pra vocês. Clica no primeiro link da descrição, rapaziada, pra tá me seguindo lá. Fechou? Bora bater 100k lá, tropinha. Então, corre lá ligeirinho, me segue e volta pro vídeo. Então, acompanha. Minha unha preta aqui cheia de graça, ó. Fala, seus raízes. Começando mais um vídeo top. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar aí o primeiro grau aí na nova bike aí, aro 26, estilo BH. Então, já deixa o likezão aí, certo, rapaziada? Deixa o comentário pra tá fortalecendo nós. E vamos de março, porque a gente já tá aqui na rua do grau, moleque. Ó o bichinho aí, lindão. Ó o marquinho. Perdido, moleque, ó. Tu é louco. Já tô com a bikezona aqui, ó. A zero, né? Então, rapaziada, vamos dar uns grauzinhos nela aí. Então, vá acompanhando, hein, tropa. Os caras aí, ó. Oi. Seguita. Ratonildo. E os caras. Então, mano, vai deixando o like e vai acompanhando, porque hoje vamos dar uns grauzão na bike aro 26, rapaziada. Fechou? Eu fiz algumas alterações no freio. O freio tava meio que... Tava trescando no quarto, ó. Tropa o disco, tá ligado? Um pouquinho ali, ó. Aí eu coloquei duas rolinhas a mais ali pra dar uma... Puxar mais um pouquinho disso pra cá e ficou top, mano. Então, bora mandar uns grauzinhos nela aí. Mete. Ó. Bota ela pra... Pra se acostumar. O freio já tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Então, segue lá no meu Instagram, rapaziada. Tamo quase batendo 100 mil seguidor lá. Quanto a gente bater 100 mil seguidor lá no Instagram, eu vou fazer a ação dessa bike pra vocês lá. Então, corre lá. Porque essa bike aqui vai ser de vocês, fechou? Tá não, aqui? Quando a gente bater 100 mil lá no Instagram, eu vou fazer a ação dela pra vocês. Arrifei aí. Por apenas 10 reais. Então, tu é doida. Então, vamos de marcha. Deixa o likezão. Bora bater uma meta de mil likes. Já deixa ideias de vídeo aí nos comentários pra gente tá fazendo com a nossa bikezão. Não sei não, hein? Vou ver ainda. Então, vai acompanhando aí, rapaziada. Aí, rapaziada, a gente subiu aqui o morro, moleque. Já tô com a bichona aqui, ó. Vou mandar uns graus retos aí. E vou, mano, vou treinar hoje de pé na garupa. Rei do grau reto, é? É, meu filho. Tá ligado, né? Tenho que mandar um grau diferente aí. Vou tentar mandar um suicida. Cruzar as pernas? Cruzar as pernas. Não dá, louco. Eu não sei. Na hora, mano. Pois é, né? O formato passar aqui, você vai descer no grau reto e dando continuidade aí com o pé na garupa e os suicidasão. Então, vamos que vamos, rapaziada. Deixa o like, hein? De menos grau, moleque. De menos grau. De menos grau. A CIDADE NOVA É Isso viado, secou o pneu viado Furou foi? Furou o pneu viado Minha tropa parece com Furou o pneu da drop Não, não furou não, que zoada foi essa Aí rapaziada, vocês viram que o freio tava um pouco que pegando Tá zoadinho né bichinho É porque mano, a gente tem que regular ele 100% Eu não sei regular freio disso não, tá ligado rapaziada Então mano Ih, uma fogazinha, tirei um pouco de freio Tá ligado? Tirei um pouco de freio Pra ver se para Mas tá pegando um pouco de disco ainda Ó Tá vendo? Ó Tá pegando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Vai ficar pegando Vai ficar pegando Agora vamos treinar, mandar uns Suicida aí mano Quero mandar só grau reto não Treinar suicida Que foi saindo Não, mas suicida não é reto não Mas é pela garofia, é diferente É, coitado Grau reto é pedalando sentado, não é não Então ele vai gravar parada aí Vai deixando o like Certo rapaziada, vai acompanhando Bora bater o método de mil likes E já deixa em trás de vídeo aí Nos comentários, né Que a gente pode estar fazendo com essa bichona aqui ó Porque dá pra dar vários tipos de vídeo, né Dá Fio de grau, cada coisa Deixa nos comentários aí E vamos que vamos Tá de meio, viu? E aí Tchau Opa, vai dê Tchau um e uma boa O que é bom? Olha aquele negócio aqui Já que foi lá rabar aqui hoje Por isso amigo Lavei ontem, lavei hoje Pagada de paz Um tempo aí A minha lavando direto Perdeu medo de novo aqui Pagada de paz lá mano Eu também Eu também Os caras que se vestem O que é bom? 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 Prendendo Aê, vocês gostaram desse? Deixa o like aí moleque, pega na mulher Então segue lá no Instagram que eu vou tentar pegar umas fotinha Também aqui para postar lá, não é não gente? Olha as fotinha do suicida aí Tá bom Olha lá, então eu vou treinar mais um pouquinho aqui E vai acompanhando mano O xixi é doar isso? É Oi O que é bom? E fora Olha Tirar uma foto do suicida desse que o pessoal mundo é a vida O que é que não? O que é que está falando aí ratoninho? Já Já chamou de rato Falou o que? Vai tirar uma foto do suicida do copo desse jeito aí Olha rapazes, olha Tu quer essa conversa? Tu quer essa conversa? O pepina Acorda, quem foi que eu chamei de onde é ontem? É de anjo Quem foi que eu chamei de onde é mesmo? Esse é dragão É doido assim que o xixi é doido Quem é né? O xixi foi bom, deixa eu ver O xixi foi bom 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 Gostou? Gostei Tô aprendendo, caralho Tá achando coisa de brincadeira, é? Falando pra tu? Tá moleque Aí agora o xixi vai mandar uns aí O xixi vai me ensinar como é que se faz Olha lá, xixi Esse xixi se garante, hein Meu Deus do céu Olha aí o xixi se garante, ó Esse xixi se garante Esse xixi se garante Esse xixi, po Na cela A cela passa de cotovelo O xixi está lá em cima, lá, trova A gente vai descer agora, ó Rapaz Eita porra... Calma. Ó, soltei na mão do João Vítor lá, ó. Vê o freio, é dois dedos, viu, louco? Aí, ó, o João Vítor não conseguiu não mandar o grau, não. Consegui, né? Vai lá. Agora o Marquinha vai lá, o Marquinha. Marquinha, você garante. Ah, pô, o João Vítor vem bruxa ali, ó. É, não, ele dá bruxa na ré, ele já joga. Por quê? Não conseguiu mandar a grau, só que criou, ó. Por quê? Sei lá, festando. É, não, ele dá bruxa. 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 Aí, ó, teu irmão. É, não, ele dá bruxa. Aí, rapaziada, ó. Já mandei vários graus aí, mano. Tô treinando aí ainda. Tô lá bruxando aqui, ó. Escaixou pra ver. Então, mano, vai deixando o likezão aí, rapaziada, certo? Inscreve no canal. Vamos de marcha. Vou treinar mais uns grauzinhos. Fechou? Então, vai acompanhando, mano. Vou pegar a mão de suicida ainda. Não, não, antes? Ai, cansei. Aí, rapaziada. Agora vamos dar um rolazinho na city aí. Naquele like, rolazinho na city. Mandar uns graus aí na rua. Então, bora? Bora. Bora, mano. Bora. Bora antes. Então, bora, família. Vai acompanhando, hein? Deixa o likezão que vamos de marcha. Rolazinho na city aí. Vamos mandar uns grauzinhos na rua aí, hein? Vai dormir que é o trem. Galo cego é o doido. Galo cego é oito tempinho. Ó, ó, tá lá. Meu Deus! É um ciborgue, é? Então, parece a besta fera. Então, vamos, minha tropa. Vai deixando o likezão. Segue lá no Insta. Lá no Insta eu vou postar umas fotinha hoje, hein? É. Deu e a bike aí. Vou botar a minha foto aqui. Ei, Marta. Eu estou feliz. Vai. Vai. Então, bora. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o Toninho? Ele não faz o meu pai não Parece, parece É o Toninho das promoções Eita Você, ó Também, ó